E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Um programa que traz a reflexão e o estudo da doutrina, baseados nos livros do Espírito André Luiz. Apresentação, Deusa Nogueira e Perenice Lima. Olá, meus amigos. Sexo e Destino, capítulo 14, nossa página 169, nessa história assim triste, mas com muitos ensinamentos. Olha, se nós aprendermos o que está neste livro, nós vamos aprender para muitas reencarnações. Nós vamos nos livrar de muitos problemas, porque tanto sofrimento por conta de questões de vaidade e orgulho. Só isso, né? É um que tem a vaidade de querer o outro para si, o outro fica com o orgulho que o outro não quer. É mentira dizer assim, é o apostar no transitório, né? Porque às vezes, não é que o transitório tem que ser desprezado, não. Mas a questão é que às vezes apostar tudo numa coisa só. E que desilusão, que coisa doida é essa? Porque chega um momento que eu falo assim, meu Deus do céu, perdi tempo. E aí é por isso que certas escrituras até enlouquecem, né? É verdade, é isso mesmo. E uma coisa interessante nesse livro, Sexo e Destino, até pelo próprio nome, né? Que tem a palavra sexo, até por conta dessa trama toda que existe aqui, é uma traição danada, né? Você vê que em programas passados, nesse próprio capítulo, teve uma cena lá no bordel, uma confusão danada. E agora ela, a marida, está aí desmaiada na praia, aí vem um camarada, que é um garia, achando que ela é uma vagabunda, passa a mão nela, né? Ou seja, quer usá-la como um objeto. Agora, é muito interessante nesse livro, porque a gente lê, tem cenas fortes, né? Tem as cenas relacionadas à questão do sexo, propriamente dito, mas é muito interessante que a gente lê, mas não é acionado às questões libidinosas. Eu nunca conheci, olha, que teve uma época, até que eu fiz uma pesquisa sobre isso, eu nunca vi uma pessoa para ler esse livro e tem cenas quentes, né? Tem cenas quentes. E da pessoa ficar mexida, assim, no seu psiquismo, na sua libido. É interessante que ele mexe na compaixão, né? Aí você vê a vibração também de quem escreve, né? O objetivo de quem escreve. E quando o André Luiz escreve aqui, ele não está com o objetivo de colocar cenas que possam vender, que possam chamar atenção. Então, ele está com o sexo, né? É uma coisa que eu tinha muita atenção. Ele está querendo esclarecer a gente. Então, essa é a diferença, né? E aí, me chamou muita atenção, uns anos atrás, que eu fui ler um livro espírita, né? Espírita não, um livro mediúnico. Porque foi recebido mediunicamente. Embora a pessoa se diga espírita ou médium, Mas, quando eu comecei a ler o livro, que tinha alguns envolvimentos de traição também. É muito interessante que, quando eu comecei a ler o livro, eu comecei a ter, assim, reações. É isso. Porque eu comecei a ter reações psicológicas. Exato. E eu falei, engraçado, sabe? É como se começasse a acionar as questões da libido mesmo. Exato. Eu fiquei preocupada, aí parei. E aí, eu pedi para um amigo meu dar uma olhada nesse livro. Falei, olha, dá para você ler esse livro aqui? E depois você me fala o que você sente. Aí, falei com ele. Paralelo a isso, uma outra amiga minha sentiu a mesma coisa E pediu para uma outra pessoa ler. Olha. E acabou que todo mundo falou assim, olha, quando eu li o livro, eu senti exato. Inclusive, esse amigo nosso já anunciou. E falou assim, poxa, Berê, você vê, eu com 70 anos comecei a ter sensações de quando eu era rapaz jovem. E tem que ter, né? Aquela que chama você aqui, a vibração que está ali. E olha, não era um livro indecente. Não. Era um livro mediúnico que narrava uma situação em um escritório onde havia traição. Igualzinho aqui. Havia traição, havia os encontros clandestinos do sexo, como aconteceu aqui, lembra lá no início do capítulo? Que ele acompanhou a jovenzinha com o homem maduro, num bordelzinho lá em Copacabana. Nesse outro livro, era tudo assim também. Mas a vibração de quem escreve e a intenção daquilo que vai agir na mente é que a gente tem que tomar cuidado. Quando o Leão Denis fala, no livro Depois da Morte, que quando você lê, você entra em contato com o campo mental de quem escreve, isso é muito sério, muito verdadeiro. Porque muitas vezes a criatura pode até ser espírita, pode até ser o espírito, mas a vez do foco do espírito, às vezes pode ser até distraído, pode ser até mostrar um caso, pode ser até reportar, sem ter aquele sentimento de instrução, não é? De instrução, de ajuda. Exatamente. E aí, lendo também o que a Deus acabou de falar sobre o Leão Denis, e também lendo um caso, escutando um caso e que também está em livro, está naquele livro Semeador de Estrelas, que são vários casos relacionados ao Divaldo. Ali o Divaldo narra um caso, do Manuel Filomeno de Miranda, falando para ele sobre as bibliotecas no mundo espiritual, as vibrações de quem escreve. E aí eu aprendi, sabe o quê? Que livro, a gente tem que saber quem é o autor. Isso, exatamente. Livro, a gente tem que ler livros de autores que são mentores, né? Então, quer dizer, livros que a gente vai escolher para nortear a nossa vida. É, quando a gente está na casa espírita ou para nortear a vida mesmo, né? Quer dizer, na verdade eu posso ler tudo, o Paulo mesmo fala, né? Examinar em tudo e reter o que é bom. Agora, quando eu estou em casa espírita e quando eu penso em orientação doutrinária, gente, um desorientado não pode orientar. É isso aí, é isso aí. Então, essa foi uma experiência que eu tive que eu acho que vale muito a pena a gente compartilhar. Exatamente. E agora, nós estamos na página 69, que a Marita tentou suicídio, está desacordada na areia da praia, e um gari, confundindo ela com uma vagabunda, está lá passando a mão nela, né? Ele olhou para ela e viu apenas um corpo de mulher disponível. E aí ela acordou, completamente atordoada, tentou gritar, mas a garganta esmorecera. Mesmo assim, ergueu-se aterrada e aligeirou o passo cambaleante. Superando embaraços, ganhou a calçada, em que um banco alvalhado convidava ao repouso. Porém, não dispunha de serenidade para assimilarmos as sugestões. Veja que os mentores estão ali para sugerir ela, para ajudar ela, mas ela estava com o pensamento completamente estrabelhado. Por isso que a gente tem que aprender. Na hora da confusão, a gente tem que parar a nossa mente e pedir ajuda. Tem um amigo meu que falava, olha, o bicho pegou, chama o mentor. Chama o mentor, é. Para e fala, Senhor, me ajuda, sabe? Me ajuda. Porque senão a gente vai fazendo um destrabelhamento atrás do outro, né? Exatamente. Pisou atarantada no asfalto, indiferente aos princípios do trânsito. Oscilou aqui e ali, estremunhada. Automóveis deslizavam velozes, lambretas espronteavam em correria. Pedestres iam e vinham, diligenciando alcançar o trabalho à distância ou regressando ao conchego doméstico, depois das atividades noturnas. Ajetavam-se funcionários da limpeza e veículos ocupados em serviços à madrugada. Preparava a cidade o dia novo. Seguíamos a pobre menina, espíritos contundidos por amarmos presságios. Parecia-me, Félix, um educador venerando, repentinamente descido a saracoteios na via pública, no propósito de salvar uma criança querida. Entre simpatia e respeito, eu acompanhava penalizado o grande instrutor que se apequenava e se afligia por ajudar. Então, a gente observa que os bons espíritos, o mentor, ele não é alguém indiferente. Naquela hora, ele também está vendo o que é possível fazer, porque ele vê que a menina está desorientada. Exatamente. E como eles se entristecem, eles ficam aflitos querendo ajudar. Eu fico imaginando o meu mentor querendo me ajudar e eu tomando a oportunidade. Coitadinho, né? Coitadinho. E aí, o André Luiz continua. Rapazes semiembriagados na esquina próxima, ao olhar em marida, vacilante, gargalharam, invectando. Tipa de peleque, né? Ou seja, um achou que ela era vagabunda e o outro achou que ela estava bêbada. Motoristas de passagem gritavam-lhe injúrias e sem que aparecesse algum braço humano que a sustentasse no atordoamento que lhe impunha, reiterados tropeços, foi colhida e projetada a pequena distância por automóvel em velocidade excessiva, qual trapo de carne que se arremessasse violentamente no chão. E essa questão de disponibilidade para ajudar. A gente, todos os bairros, a gente sabe que isso acontece, né? Mas, assim, a Tijuca e a São Espenha, um bairro do Rio, talvez pelas plebe ou talvez pela população, está um pouco envelhecida e traz recursos médicos. Então, tem muito deficiente visual, muitas pessoas cegas, né? E a gente sabe que tem, assim, uma possibilidade muita de condução. Tem metrô, não é? Tem ônibus para muitos locais e tudo. E, às vezes, eu vejo, ontem mesmo, eu estava esperando meu marido para almoçar. E, daqui a pouco, eu já tinha falado que estava soltando o metrô, né? Quer dizer, era rapidinho para chegar em casa. E, aí, daqui a pouco, eu estou vendo ele demorar um tanto. E, aí, ele liga e ele fala assim, Ah, eu acabei de botar um cego, olha só, no metrô. E, no metrô, tem funcionário para isso. E, ele fala assim, Deusa, pessoas fortes e tudo, mas indiferentes. E, se a pessoa pega no sentido errado e tudo isso, né? Há uma obrigação, botão cadeirante, quer dizer, as pessoas, às vezes, passam, olham e não veem. E, aí, a gente vê o que aconteceu aqui com o marido, olha só. Se você está dirigindo, você dirige, né, Berenice? E, de repente, você vê alguém tropeçando, você vai, pelo menos, diminuir a velocidade, né? Chamar a atenção de outros motoristas que estão ali para que não ocorra um acidente. Mas, às vezes, as pessoas vão tão desnorteadas que elas não observam. E, aqui, no caso, atropelou, atropelou. A criatura sai e me presta socorro. Isso é algo que, infelizmente, é muito comum. É verdade, muito mesmo. E, aí, ele diz que o carro chispou, transeuntes acorreram. Moças que regressavam de excursões alegres gritaram alarmadas. Uma delas prorrompeu em choro estérico, sendo contida a força. No trânsito interrompido, em que Nebalde se buscava positivar responsabilidades, todos os veículos despejavam curiosos que se reuniam em torno da jovem Nermi. Isso é uma coisa muito comum, né? Acontece alguma situação, todo mundo anda devagar, mas só para ver o que ia acontecer. Pois é, porque na hora de ajudar, não tem, né? Mas na hora de ver, para ter alguma coisa para comentar, e agora a gente tem até essa tristeza de fotografar, e daqui a pouco aquele desastre, aquela situação, está numa exposição geral nas mídias, não é? É verdade. O corpo planara, a cabeça batera contra a pedra e, em seguida, a curta reviravolta caíra de bruxos. Pessoalmente, achávamos atônitos, não contávamos com experiência bastante para ocasiões, qual aquela em que o desastre consumado exigia improvisações. Então, a gente poderia falar assim, ah, isso aí estava escrito. É, exato. Isso mostra que as coisas ruins, as desgraças, não são planejamentos de Deus. Exato, exatamente. Não são. Você veja que aí estava tendo um movimento para que essas coisas não acontecessem. Mas, tem o livre-arbítrio. Exato. Todavia, entre os clamores de quantos apelavam para o socorro policial, irmão Félix sentara-se no asfalto, aplicando vigorosos estímulos magnéticos sobre a cabeça da menina acidentada. Fela cobraia energias para ganhar mecanicamente o decúpto dorsal, a fim de que respirasse em Dene de maiores dificuldades, através de movimentos que, para muitos dos circunstantes, significavam esgades da morte. É uma coisa interessante fazer aqui um paralelo. Você veja que, ainda pouco, ela recebeu passes de quase quatro horas. Exato. Que foi, ela recebeu passes, praticamente uma cirurgia aconteceu. Aí, ela saiu desnorteada, aí agora passa de novo. Às vezes, as pessoas vão receber passes em tratamento espiritual, aí tomam passes lá de dez minutos, quinze minutos, tomam o primeiro passo, o segundo, aí ela não ficou boa do jeito que ela queria ficar, aí ela diz o quê? Isso aí não serve para nada. É muito fraco, né? Foi muito fraco, vou procurar um outro tratamento, um outro centro, um outro médico, uma outra casa, uma outra igreja, né? A pessoa começa a pensar assim, ela não pensa no processo. Isso mostra o quê? Que esse passe não fez tanto o efeito desejado, sabe por quê? Porque ela não absorveu. Isso. Só isso. Ela não permitiu, né, que aquele efeito chegasse para ela. E quantas vezes nós estamos recebendo passe e também não estamos permitindo quando, na hora do passe, na hora de uma palestra pública, a nossa mente fica devagueando. Devagueando, a gente se distrai, né? Fica completamente em outro lugar. É isso que acontece. E o André Luiz continua. Tive a nítida impressão de que a base do crânio se fraturara, mas não me era lícita qualquer inquirição. A carga emocional pesava em demasia, para que me fossem possíveis quaisquer considerações de ordem técnica. Então, mostrando... Quando a Luiz é médico, né? Quando a Luiz era hora médica, né? E ele mostrando, sabe o quê, gente? A tristeza do Félix. O sentimento dele. Eu acho que ele ia estar assim, meu Deus do céu, não acredito, sabe? Não acredito que vai botar tudo a perder. Essa tristeza, porque como a gente não sabe poder usar as coisas, muitas das vezes nós exigimos dos espíritas, dos outros, né? A gente não exige da gente, não. A gente exige dos outros virtudes que eles não têm. Exato. Sabe? Comportamento que, às vezes, não dá, sabe? Você vê que o Félix, que é o mentorzão aqui, está triste, sim. Está sofrido, né? Exatamente, as coisas saem, nem tudo... É um falejamento que é feito, vamos fazer, né? É uma festa. Aí você programa isso, aquilo, aquela, aquela, tal pessoa. Daqui a pouco, começa a coisa a desviar, desandar. Com certeza, Madorna, é uma frustração, não é? E com certeza a Marita vai dizer, meu Deus, eu estou desamparada, ninguém cuida de mim. Exatamente, exatamente. E olha quantas pessoas estão cuidando dela, nesse momento. E aí o André Luiz continua. O irmão Félix, na atitude dos pais, profundamente humanos e sofredores, acomodava-se de tal modo que a cabeça da jovem se lhe estendia no regaço. Erguendo as mãos sobre as narinas em sangue, levantou os olhos e orou em voz alta, que eu destacava da multidão em crescente vozerio. Então, gente, isso aqui é o mentorzão mesmo, sabe? Porque ele é mentor de várias, do grupo familiar inteiro. E aí ele ora assim, Deus de infinito amor, não permitas que tua filha seja expulsa da casa dos homens, assim, sem nenhuma preparação, dá-nos, Pai, o benefício do sofrimento que nos consita meditar. Ó Deus de amor, mais uns dias para ela, no corpo dolorido, algumas horas só que sejam. Gente, ele está pedindo, sabe o quê? Um tempo para que ela pense. Olha só, o benefício do sofrimento. Exato, porque observa, em um minuto, muita coisa pode mudar para o espírito, né? E se desencarna assim, observa, depois de ser assediada pelo pai, logo depois é assediada pelo um garim, logo depois é atropelada, então é uma série de traumas que nem sempre o espírito chegando à vida espiritual, ele vai se apropriar e vai se equilibrar. Então ele está pedindo aqui um tempinho, né? Para essa organização mental. E o benefício do sofrimento. Isso. Porque, olha, a doença, ela é bendita. Isso. Quando ela acontece, que a gente não procura ela, né? Exato. Mas como é importante a doença para a gente pensar, para a gente... É interessante que, por exemplo, eu tenho muita enxaqueca, sabe? E toda vez que eu tenho uma enxaqueca braba, todas as vezes eu me lembro, sabe o quê? Da escravidão. Isso. Eu fico imaginando uma pessoa escrava com enxaqueca e tendo que trabalhar. Tendo que trabalhar e produzir, né? Aí eu penso, aí da escravidão eu passo para o holocausto, sabe? Que foi aquela loucura com os judeus. Imagina você com enxaqueca, com fome. Então, gente, olha essa prece que esse mentor faz. A gente tem que aprender a fazer preces. Nos momentos de dores. A gente precisa treinar a nossa mente para isso. E aí, o Félix faz essa prece e o André Luiz diz. Calou-se ou explotou como qualquer criatura terrestre machucada de angústia. Que às vezes a gente acha que mentor não sente. Exato. Que espírito não sente. Não tem sensibilidade, não é? Às vezes a gente acha que espírita encarnado não pode sentir as coisas. Exato. Puxa, mas está chorando, mas não é espírita. Não sabe que vai encarnar, que pode perder, que pode sofrer. Mas assistindo, se adorna. Então, gente, essa prece que ele faz, né? E o André Luiz diz assim, ó. Calou-se o instrutor. Como qualquer criatura terrestre machucada de angústia. E às vezes a gente acha que só pelo fato de sermos espíritas, de sabermos sobre a imortalidade da alma, a reencarnação, muitas das vezes é cobrado uma frieza por conta dessa informação. Só que a informação é uma. O sentimento é outro. Veja que esta... O Félix está aqui nessa angústia porque ele está vendo sabe o quê? Que ela perdeu a oportunidade de aproveitar a reencarnação dela para evoluir. Então, ele está percebendo que vai ter um corte aí. E aí o André Luiz continua. Logo após, acenou para mim e recomendou-me demandar o apartamento do Flamengo para observar o que seria razoável obter no tocante a medidas de auxílio. Que eu procurasse Cláudio ou Márcia. Que ele suplicasse apoio com paixão. Gente, olha só. Ele pedindo ajuda ao André Luiz e o André Luiz e alguém para inspirar compaixão no outro, ele tem que ter compaixão. Tem que ter sentimentos. Mas é bom que o André Luiz já falou antes que o leva como uma filha, né? Então, ele já tem um laço de afeto, né? Ele, Félix, inspiraria alguém a telefonar. Olha, o Félix está lá com ela, pediu para o André Luiz ir lá no Flamengo para que ele, Félix, iria, através do André Luiz, inspirar alguém a telefonar. Isso, que beleza, né? Que coisa boa, né? Os Nogueiras estariam entre ele e mim, a fim de que se inteirassem do acidente e fossem mentalmente movidos à piedade. permaneceria ali, velando, fazendo quando pudesse para que a desencarnação imediata não se verificasse. Quando eu voltasse do Flamengo, reunir-nos íamos de novo. Então, ele está, Félix, aqui, controlando para que ela não desencarne. Exatamente. Aí a gente pode pensar assim, ué, mas isso não é um fenômeno natural? Sim, mostrando que, se a gente não cuidar, a gente pode desencarnar fora da hora. Exatamente, exatamente. Aí nós vemos, né, desencarno fora da hora, nesse momento. Tem um livro chamado Juventura Interrompida, que são 24 casos de jovens que desencarnaram fora da hora. Dos 24 casos, só um que desencarnou realmente jovem. Os outros foram fora da hora por irresponsabilidade. O próprio Kardec, no livro Obras Póstumas, ele recebe uma mensagem dos Espíritos dizendo assim... O demê, né, falando para ele, né, que o desgaste dele, né, era muito sério e poderia causar um aneurisma, né. Só que ele tem consciência que o trabalho dele não é um trabalho egoísta, né, que é um trabalho para a humanidade. Então, ele continua a trabalhar. Isso faz com que muita gente ache que ele foi suicida, não. Ele aproveitou aquele momento, ele tinha consciência para que ele veio, né. Então, porque a metadeira não adianta você, para preservar a sua saúde, não fazer nada. Porque tem muita gente que é assim, né. Ah, não vou fazer nada não, que eu posso adoecer. Olha só, gente. Fazendo ou não fazendo, o corpo vai acabar. Mas é melhor que o corpo acabe fazendo alguma coisa útil, né. Emmanuel fala que é melhor que a morte nos surpreende serviço a esperarmos por ela em uma poltrona de luxo. Que a gente possa pensar, nesse dia, quanto à utilidade das nossas vidas. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.